Galera, antes tarde, né? A gente tá fazendo hoje um vídeo do hotel, já bagunçadinho, mas pra vocês verem que hotel bacana. Olha só o banheiro, tem banheira, veio com tudo, ele é muito topzinho, tá? É que hoje tá bagunçado porque não deu tempo, a gente ficou muito cansado, precisava dormir, mas olha a varandinha. Olha que quarto bacana aqui de Santiago. Olha essa varandinha, que top. A vista que a gente tem aqui, muito legal. E aí A vista que a gente tem aqui, muito legal.